Bem, bom dia malta, hoje é dia 31, são 7h50, já cheguei um pouco atrasado Só se pode afirar às 7h48, já está na hora de se atirar Vamos lá ver se passa aqui alguns pássaros E bom ano a todos e obrigado por assistirem Como é que é possível? Olhei Primeiro Primeiro malta Bem falhado, por favor joga-se Não é que eu falei um touro deste Olha, dois, e agora? Segundo Caí por aqui Às vezes acha Eu vou ver se mate mais algum Já achei um O outro caiu, acho que é no outro Acho que é daí para lá, vê lá Descubra ... Olha, olha, eu vou... Caiu? Aqui foi o que eu saiba... Aqui Mais um, só um 4 Achaste? Não Tem outro ali também Olha aí José João Parece que apanhou abagado, olha lá o... Caiu, caiu, caiu Mais um São 4 Tem mais dois perdidos Anda me ajudar Acabei por não o encontrar Ainda tenho Tenho 3 perdidos Vou deixar aqui uma marca Acho que venho aqui Acho que é dentro Acho que é esta marca Uma marca Ah, caralho Parece aqui de uma maneira Foi? Olha isso, olha isso, olha isso Olha aí Vai cair Vou interromper mais um Vou deixar aqui outra marca Para procurar depois Vou deixar aqui isto Polícia, João Caiu, aonde? Caiu, aonde? Nesta Nesta aqui Nesta, onde a outra Ainda está aqui As com a outra Vem-se Como é que o? Psssssssssssssssssssss Cunha nessa ou nesta? Não pode sair Deve estar em cima da árvore Puh deve ter caído em cima da árvore Só ai outro Vão dar-me cá a ajudare Vão dar-me aqui a ajudare Está aqui, olha aqui Larga a árvore Está aqui Mais um Olha aí Zé João Ah já foi embora É falhado, foi joga-se Só em um, só em um Olha lá a altura disto Alguma vez até a altura que ele ia Foi simbora Olha vai cair Ei Fui Fui São quantos? Cinco ou seis? Cinco Mais um, são seis Olha lá a altura disto, nem chegava o chumbo Tchau 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 Caiu no chão No chão? Não vai ficar nada Mais um Acho que são nove Mais um Acho que são dez Acho que são dez Tá aqui Mais um Onze E agora Mais dois André foi à procura de um Achou os dois Mais um 14 Um 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 Uma T2 Tá aqui Um Como é que fica Mais dois 16 Um 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 Não vi nada Um 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 É como o pássaro se enfiou aqui E agora Onde é que eu fui Já caiu Enfiou-se aqui na árvore De uma maneira Ainda não caiu-o-o-o-o-o-o-o-o-o é É por raio de sangue Eu nem sei nasce no que Acho que não tem nada Olhe Olha! Vai cair! E aonde? Olha lá! Vai cair ao pé do franganito! Olha para isto! Bem falhado! Ei! Como é que falha um pássaro deste? Acabei por não encontrar o touro E aí Mais um! 18! E agora? E agora? Anda! Honesta ou nesta? Escolhasse ela! E agora? Se fosse embora ainda? Ei! Olha isto! Ei! Mais um! 19! Psss! 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 O que é isso? Aham! É 20, não é? Hã? Mais um! 20! Tô! Psss! 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 Aplausos! No! Tô! 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 Mais um, vinte um. Legenda Adriana Zanotto